Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, tripulação do Chapéu de Palha a mais um vídeo de unboxing com review de One Piece TCG aqui no Diário Planinauta. Desde já vou agradecendo muito a comunidade de One Piece por todos os comentários, os likes, compartilhamentos dos últimos vídeos aqui do canal. Lembrando que eu sempre digo pra vocês, né, quanto mais vocês compartilharem, ajudarem, interagirem, fizerem com que os vídeos aqui do canal de One Piece tenham uma boa visualização, mais vocês me motivam a trazer conteúdo desse jogo, né. E é importante que se entenda, que se saiba, né, que, cara, apoiar os produtores de conteúdo, e eu não tô falando só de mim, né, mas também outros vários produtores de conteúdo que têm feito conteúdo muito bom sobre One Piece, alguns eu tenho seguido pra poder entender um pouco melhor também sobre o jogo. É muito importante pra que o jogo cresça, a comunidade cresça, as lojas, as distribuidoras tenham mais interesse de trazer o produto pro Brasil, e quem sabe esse produto ficar um produto mais acessível, né, mais barato e mais pessoas jogando o card game de One Piece. Hoje eu tô trazendo aqui o Gift Collection 2023, não vi nenhum unboxing disso aqui, eu tenho tentado fazer os unboxings aqui no canal o mais, como se diz, assim, sem saber o mínimo possível, sem saber nada dos produtos, os produtos normalmente, o que acontece? Eles chegam lá na Epic Game, né, a nossa parceira aqui do canal, parceiraça, todos os produtos, cartas, avulsas, vocês podem encontrar lá no site epicgame.com.br, sem o apoio deles eu não conseguiria estar fazendo esses conteúdos de One Piece, então se vocês gostam de One Piece, apoiem a loja e outras lojas também, obviamente, que apoiam produtores de conteúdo, né. É, então eu, os produtos chegam lá na Epic, o pessoal me avisam, então quando eu vou lá na loja, sei lá, às vezes pra jogar Magic, vejo um produto, cara, eu já pego o produto, já trago pra casa pra gravar pra vocês, isso aqui saiu agora no final do ano. É, cara, me parece ser um ótimo produto pra se dar de presente de Natal, tá, pra, pra, enfim, pra um jogador, jogador, amigo, amigo aí, namorado, namorada, que joga One Piece, cara, é um produto que vai ser bem interessante pra dar como presente. Então nesse produto a gente vai ter uma deck case, que é uma deck box, cara, se for, eu imagino que seja, mas se for no mesmo, na mesma qualidade da deck box que a gente abriu lá no Starter Perk 10, né, no Starter Kit 10, é, é uma deck box muito boa, uma qualidade bem legal, tá, tô bem animado, que já vai ser minha segunda deck box de One Piece, se você não viu esse vídeo com o unboxing e review do Starter Deck 10, que são os três capitães, cara, assista que tá muito legal esse review, muito legal esse unboxing aqui no canal, beleza? A gente vai ter cinco booster packs, né, agora de ST04, né, Kindles of Intrigue, né, 05 já tá chegando nas lojas aí, eu tô esperando ter um material, assim, é, é bom lá na Epic pra também pegar e poder fazer um unboxing pra vocês, talvez no começo agora de janeiro eu já traga um unboxing de um, de uma caixa de boosters de, é, de 05 ou 06, agora eu não lembro, esse aqui é, esse é o 04, enfim, eu acredito que esse seja aqui o 04, então o mais novo é o 05, é, e eu quero trazer agora em janeiro pra vocês, então se vocês não quiserem perder esse conteúdo, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra não perder, beleza? E a gente vai ter um promotion pack, que tem três cartas, né, que podem ser de 13 tipos diferentes, pelo menos eu acho que é isso, tá? Então é um ótimo presente, é um, cara, isso aqui tá custando ali, acho que seus 400 reais, não é barato, sabe? Então é um baita presentão de Natal, presentão de aniversário, se tem, né, uma pessoa que você queira presentear agora no final de ano, uma pessoa que seja fã de One Piece, fã de, ou que jogue, ou que queira começar a jogar o card game, obviamente que presentear com um Starter Deck seria ótimo, mas se você presentear com um Starter Deck e um Gift Collection dos 2023, será mais maravilhoso ainda pra pessoa ter certeza. Então vamos lá, vamos começar aqui, deixa eu abrir aqui, ele vem numa, vem com um adesivozinho aqui, né, é, e a caixinha, normalmente as caixinhas de One Piece são bem legais, eu sempre falo isso, né, tipo, você não precisa destruir as caixas pra abrir o produto, essa, eu normalmente gosto de guardar as caixas até pra botar no meu cenário, né, tem várias caixas ali dos Starter Decks que eu tenho, todas as caixas dos Starter Decks que eu tenho estão no meu cenário, mas essa aqui não é tão bonita assim, então talvez eu não sei se eu vá guardá-la, quer dizer, se eu vá utilizá-la, mas pelo menos guardá-la por um tempo eu vou. Ó, tem esse, essa caixinha aqui, né, que coisa linda, nossa, mano, a gente vai tirar com esse plástico, temos a nossa Deck Box, que eu vou mostrar com mais calma aqui, os nossos 5 packs de OP 04, né, Kingdoms of Intrigue, não tive muita sorte até agora abrindo boosters de One Piece, cara, pra ser muito sincero, abri cartas boas, eu gosto muito que nos comentários a galera sempre deixa ali, eu falo, cara, gente, será que essa carta é boa e tal? E aí eu sempre falo, pô, Tiagão, pô, tu abriu o Sanji bom pra tal deck, é que tu abriu, no último unboxing eu abri uma carta pro deck amarelo, não sei o que, que pode jogar na Big Mom, que pode jogar no Katakuri, e continuem fazendo isso, tá, guys? Eu não manjo ainda de metagame, então, sabe, eu sei que existem alguns tipos de cartas que eu sei que podem ser bem mais caras, pode ser, cara, principalmente aquelas com, com, que é, full art, com fundo de mangá, ah, sei que essas cartas podem ser bem caras, mas eu ainda não abri nenhum tipo dessa carta, eu espero muito abrir um dia em, um, um conteúdo aqui pra vocês. E aqui o Gift Collection Pack, tá, fechadinho, vai ser o último que eu vou abrir. Vou começar passando pelo, é, pela análise da, da deck box, tá, temos aqui o Luffy, se eu não me engano esse é o Luffy do deck preto do Luffy, acho que é o, é o, eu não lembro se é o 9 ou se é o, é, é um desses decks aqui, é um dos últimos lançados, talvez eu esteja muito louco, se eu, se eu tiver muito louco, deixa nos comentários, tá, galera? É, é uma, é uma deck box de, de, de plástico, né, é, ela tem aqui esse, esse velcrozinho, assim, bem simples pra, pra, pra colar. Não é uma deck box, gente, de ultra qualidade, mas também não é uma deck box lixo, igual a gente vê em alguns outros card games, né, aí a gente vai ter aqui o separador de decks, não é uma deck box lixo que você também, cara, essa deck box é horrível, sabe, não serve pra nada, pô, serve, tá ligado? Dá pra guardar deck, sim, dá pra, mano, dá pra você levar o seu deck de boinha aqui, saca? Então, esse aqui, se não me engano, acho que é o Doflamingo, ainda não cheguei no arco do Doflamingo no One Piece, tá, no, no, no anime. Terminei Thriller Bark agora, bem difícil, hein, galera? Tem uma galera falar que Thriller Bark é muito legal, eu achei um saco, um saco Thriller Bark, na moral, tô, já tô, tô doido pra Netflix lançar logo os próximos temporadas dubladas, porque eu tô tendo que ver agora na Crunchyroll, mas, enfim. É, cara, é, assim, é uma deck box misturada de ilustrações, né, ela não é uma deck box toda ilustrada com um tema só. Aí tem o Luffy, vai ter o, o, o Crocodile, vai ter o Doflamingo, vai ter, é, é, a coisa, esqueci o nome dela, é, gente, esqueci o nome dela completamente. Ah, enfim, é, eu não sei também se é, se é ela, porque, não sei se eu já conheço a personagem, eu acho que eu nem conheço a personagem ainda, não sei. Enfim, mas aí, cada lado tem uma ilustração, tal, não... É, é isso, é uma deck box, é um negocinho bem legal, eu, sem dúvidas, vou utilizar pra guardar meus decks, quem sabe até deck de Magic, vai levar pra lojinha pra jogar Magic. Coisa que, por exemplo, Magic The Gathering não tem, tá? Magic The Gathering não tem produtos que lançam com deck box com uma qualidade boa, igual a essa, é uma coisa que Magic deve muito. Aí você fala, pô, Thiago, mas também, cara, esse produto é 500 reais, 400 reais, é, 400 reais é o que custa, mais ou menos, hoje, por baixo, um deck de Commander, por exemplo, de Magic, e não vem com uma deck box com essa qualidade, né, mas, enfim. Vamos lá, vamos começar agora, eu já estou um pouquinho mais, né, esperto, um pouquinho mais esperto com a abertura, né, que eu sempre esqueço que a abertura abre por aqui, né, nesse rasgadinho, mas agora eu lembrei, cara, eu lembrei. Vamos lá, vamos ver se a gente tem sorte, finalmente, abrir uma cartinha muito legal. Eu espero poder abrir, cara, eu estou começando a ter uma pool bem legal de cartas de One Piece, eu ainda não estou jogando o competitivo de One Piece, mas eu já estou começando a ter uma pool de cartas bem legal, e quem sabe aí, ano que vem, 2024, eu entre de cabeça no competitivo de One Piece, pelo menos com um deckzinho competitivo, pelo menos, para poder, pô, colar toda sexta-feira lá na Epic, para jogar o semanal, né. Kozuki Hiyori, será que essa carta é boa para o deck da Big Mom? Será, será? Eu queria muito montar um deck amarelo legal, mas dizem que o deck amarelo do Katakuri é muito caro, né, então, não sei. Vamos ter aqui, Chaka, e, 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 o Don Quixote do Flamengo, bonito. Eu acho, não tenho certeza, que essa carta é uma cartinha, é valiosa, posso estar enganado, mas pelo menos da vez que eu abri a box de OP04, esse cara valia uns seus 40, 50 reais, eu acho. Não sei mais se continua valendo, mas, pô, achei bem legal, né, bem legal. Pena que não é naquela versão boladona, né, lá, de coisa. É isso, espero conseguir abrir cartas jogáveis, porque eu quero muito montar um deckzinho competitivo, mas, obviamente, gastando o mínimo de dinheiro possível, né. Enfim, deixa nos comentários também se vocês querem ver. Ah, Thiago, é, curto os vídeos de unboxing, curto suas análises e seus reviews, porém, não curto competitivo. Então, se você fizer conteúdo competitivo, não vou assistir, não. Continua só com o unboxingzinho, só com esses reviews, suas análises, e é isso. Ou então não, cara. Thiagão, pô, adoro aí as reviews, análises, e, pô, ficar muito feliz se você postasse também conteúdo de gameplay, conteúdo voltado pra competitivo, dicas pro competitivo. É isso, cara, preciso aí da ajuda de você. Nossa, esse aqui foi broxante, hein. Foi broxante, hein. Trebalzinho. Mas eu acho que esse cara joga. Mais um verde, mais um... Esse é do... Piratas do Don Quixote. Então, eu abri o Don Quixote e o Trebal, Pirata do Don Quixote. Ainda não cheguei nessa parte, mano, no anime. Então, pô, é muito ruim, tá ligado? Eu gosto de contextualizar, cara. Eu gosto de abrir as cartas e falar, nossa, esse cara aqui, esse personagem... E, assim, desde que eu comecei... Olha os gigantes aí, maravilhosos. Oimu e Kashi. Esses dois, inclusive, eu conheci há pouco tempo agora, ali no... No arco... De Enes Lobby, né. Muito bom, cara. Olha, o arco de Water 7 e Enes Lobby é maravilhoso. Eu acabei recentemente... Terminei recentemente de assistir, né. Um pouquinho... Foi um pouquinho antes de terminar. Faz um pouquinho mais de tempo, né. O mais recente que eu terminei agora foi o Truller Bark. E o Kozuna lá de Water 7 também. O que que é isso, rapaziada? O que que é isso? Olha. Charlotte Próspero. Beleza. O que fazem com a Nami é um absurdo, cara. Nami... É isso. É... A Vivi. Mas tem umas cartinhas que são... São muito maneiras, só que eu ainda não conheço, né. O Kingzinho. Esse é foio, não? É, é foio. Foi difícil de... Mas tem mais uma. É o Kinemon. Kinemon. Beleza. Duas cartinhas foios, né. Duas raras, né. Num deck. Não sei se essas cartas são jogáveis, mas enfim. No booster. Por enquanto, acho que o primeiro do Flamengo foi o melhorzinho. É aí... Tururu. Aí deu ruim, né, cara. É tipo quando você vai abrir o clube social, né. Tá ligado? Aquele biscoitinho do clube social. Você vai abrir. Aí ele não rasga tudo. E aí é isso. Então, assim. Eu gosto de abrir as cartas e ver que são personagens que eu conheço, né. Personagens de arcos, de histórias legais. Olha o Sanjinho aí, meu personagem favorito. É... Mas tem muito personagem que eu ainda não conheço. Muita coisa que ainda não passou. Ainda não passei, né. Pô. Afinal de contas, eu tô, sei lá, no episódio... No capítulo 300 e pouco. Chegando no capítulo 400 ainda. E o bagulho tem mais de mil episódios. Então, tipo, sei lá. Não tô nem na metade ainda, né. Então tem muita coisa. Muitos personagens pra conhecer. Mr. Five. Ó, o Mr. Five da Melequinha. E... Trueno Bastardo. Trueno Bastardo. É... Um evento preto. Beleza. Último boosterzinho. E aí? Deu bom? Tá dando bom? Deu bom até agora? Não sei. Digam pra mim. Mais um... É... Mais um unboxingzinho que a gente vai passando em branco. Nas cartinhas absurdamente caras, né. Não vai rolar. Não tá rolando, pelo menos. Ó o Sr. Tom. Adoro ele, cara. Como é... Cara, tem uns personagens que são muito maravilhosos, né. Eita. É... Viola. Cara, eu odiava o Mr. Chu. Nossa, eu odiava o Mr. Chu. Odiava o Mr. Chu. E aí, meu amigo Bobzinho. O Bobzinho falava que o Mr. Chu era o melhor personagem que ele amava, o Mr. Chu. E eu odiava o Mr. Chu. Até o final ali de Alabasta. E eu... Pô, cara. Aí, na moral, mano. Pô. Cara, o One Piece é um anime muito safado, né. Ó o Crocodile. Ah, roxo e amarelo. Uh! Ah, eu não acho que esse cara não é bom, não. É bom? Roronou azouro vermelho. Alabasta hat crew. Custo 5, 6 mil. On play. Você dá menos 2 mil pra até um dos personagens... Pra até um, né. Personagens dos seus oponentes. É bom esse cara? Não sei se ele é bom, não. Enfim. Tem mais um aqui, ó. Spiderweb! Custo 2 até um dos seus leaders ou personagens ganha mais 4 mil de poder durante essa batalha. Aí você dá setup em um dos seus... Ah, e deixa um dos seus personagens como ativo. E tem um trigger, né. Pô, isso aqui parece ser bom, hein. 4 mil dura... Custo 2? Caraca, isso parece ser muito bom. Diga aí nos comentários se é bom. Pelo menos assim, eu jogo com o pré-montado do Kid, né. Isso aqui, pelo menos no deck pré-montado do Kid, parece ser muito, muito, muito bom. Gostei. Gostei das cartinhas. É assim... Enfim, não sei se abri muita coisa boa. Abri muita coisa verde, né. Então talvez dê pra dar um up lá no deck do... No deck do... Do Kid, né. Talvez. Será que vale a pena dar um up naquele deckzinho do Kid? Enfim. E agora! Nosso promo! Tem 13 tipos no total. E a gente vai abrir 3 aqui, né. O que será? Será que é um dom? Um líder? E um qualquer coisa? Ih, eu vou abrir o contrário aqui, né. Não sei. É a primeira vez que eu abro esse produto, então eu não sei qual a ordem deveria abrir. Vamos ver se é tudo carta normal, se tem algum dom. É, beleza. Difícil de abrir, né. Pronto, consegui. Agora a gente vem aqui. Ih, são 3 cartas, hein. Então vamos lá. Vamos ver a primeira. A primeira é uma... Boa, Hancock. Nossa, que carta bonita. Olha. Foio texturizado de cacete. Não conheço essa personagem ainda também, tá. Não apareceu no anime pra mim. A Boa, Hancock. Custo 4, 5 mil. Quando atacar, você compra uma carta e descarta uma carta da sua mão. E aí você descarta até 3 cartas da sua mão. Hã? Jesus. Tá bom. Ah, e nós vamos ter também o Nami. Nossa, essa Nami é a Nami Braba, né. É a Nami Boa, não é isso? Custo 1, 2 mil. Quando ela entra, você olha o topo do seu deck e revela até 1, né. Straw Hat Crew, sem ser ela. E coloca na sua mão e o resto no fundo, em qualquer ordem. Muito, caraca, bonita essa carta, hein. Nossa, pacotinho promocional, hein. Essa carta, é aquilo, né, guys. Temos as versões das cartas e cada versão promocional, Fuarte, Mangá, etc e tal. Elas vão valer um preço maior do que as outras, né. Então tem as versões mais básicas, que valem um precinho mais básico. Se não for única, se não for muito difícil de achar, se não jogar muito, às vezes não é caro. Mas aí tem as outras versões que vai começar a ser um pouquinho mais cara. Tem os produtos promocionais que estão saindo frequentemente. que são as cartas, são aqueles livrinhos, né. Tipo um livrinho com umas cartas individuais. Normalmente vem 6, 8, 10 cartas. São todas cartas que nem todas tem um Power Level muito alto, mas são todas com arte diferente, folha, texturizada. E, cara, dá muita vontade de comprar esse negócio só pra colecionar, né. Como eu ainda não tô tão, né, tão na pira, né, do One Piece, eu tô colecionando bem de leve, bem, né, cara, de boa ainda. Eu ainda não peguei nenhum desses produtos. Tem lá na Epic, né, já passou, o primeiro já acabou, o segundo já tá quase acabando também. É um produto caro, mas é tipo uma coisa bem exclusiva, né. Eu gosto muito de colecionar esse tipo de coisa. E aí, por último, nós vamos ter o Tony Tony Chopper. Blockerzinho aí, vem no Star... Que coisa linda, gente. Não sei quanto que essas cartas... Não sei que tipo de cartas a gente poderia abrir, eu não tenho ali... Não vi a lista de quais possíveis cartas. Deve ter alguma outra carta muito cara que poderia ser aberta nesse pacote, provavelmente, né. E eu acho que eu não abri as melhores, talvez, né. Acho que a Nami é boa. Esse cara joga... Joga não, ele vem no Starter Pack do Luffy, mas eu não sei se ele joga nos decks competitivos. Deixa nos comentários aí, galera, que manja, tá. Mas, de qualquer jeito, é lindo pra se colecionar. E é o Tony Tony Chopper de Natal, né, cara. A rena do Papai Noel, sendo que ele é a rena e o Papai Noel. E texturizado, olha que coisa linda, ó. Ó essa textura, ó. Maravilhoso. É isso, gente. Esse foi o unboxing do Gift Collection 2023. Espero que vocês tenham curtido. Eu adorei. Pô, queria abrir, sei lá, 10 disso daqui e ficar pra minha coleção. Maravilhoso esse packzinho aqui com cartas alternativas. E, cara, é aquilo. Os recados de sempre, tá. Se vocês curtiram esse conteúdo e querem ver mais conteúdo desse tipo de unboxing, com análise, com review de produto, deixa o likezinho, deixa um comentário, o que vocês acharam, o que vocês querem ver aqui no canal sobre One Piece. E se vocês não são inscritos ou inscritas ainda, inscrevam-se. Tô com uma meta de tentar bater os 20 mil inscritos nesse canal até o fim de janeiro. E eu conto muito com vocês pra gente entrar 2024 bem. Beleza? Então, gente, esse deve ser um dos últimos vídeos do ano, tá? Eu vou aproveitar pra agradecer a comunidade de One Piece. Agradecer a galera que curte o card game ou que tá interessada no jogo, quer começar o jogo. Obrigado por terem dado esse voto de confiança. Obrigado por estarem dando essa moral pro canal, assistindo os conteúdos, compartilhando os conteúdos, interagindo com os conteúdos. Isso é muito importante pro meu trabalho. Isso me ajuda bastante. E, cara, quanto mais vocês fizerem isso, mais incentivo vocês estão dando no meu trabalho, mais motivação vocês estão dando no meu trabalho. E isso faz com que eu queira trazer mais e mais conteúdos pra vocês. Quem sabe em 2024 a gente não traz aí uma ação especial, alguma coisa diferente, focada em One Piece TCG. Beleza? Muito obrigado. Desejo a vocês um ótimo final de ano aí e um ótimo 2024. Espero que a gente possa passar muito tempo juntos aqui com muito conteúdo de One Piece e também de outros card games. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu!